Na areia da praia E sem você comigo eu só sei chorar Na areia da praia eu é triste e caminhei Não vai ver nas ondas do mar eu chorei Porque você se foi e não vai mais voltar E sem você comigo eu só sei chorar Oh, volta por favor, não me deixe aqui Sem você eu não consigo ser feliz Oh, volta por favor, não me deixe aqui Sem você eu não consigo ser feliz Só sei chorar, sem você aqui E nem o mar, nem as estrelas têm pena de mim Só sei chorar, sem você aqui E nem o mar, nem as estrelas têm pena de mim Oh, volta, a língua aceso Na areia da praia eu é triste e caminhei Não vai ver nas ondas do mar eu chorei Porque você se foi e não vai mais voltar E sem você comigo eu só sei chorar Na areia da praia eu é triste e caminhei Não vai ver nas ondas do mar eu chorei Porque você se foi e não vai mais voltar E sem você comigo eu só sei chorar Oh, volta por favor, não me deixe aqui Sem você eu não consigo ser feliz Oh, volta por favor, não me deixe aqui Sem você eu não consigo ser feliz Só sei chorar, sem você aqui E nem o mar, nem as estrelas têm pena de mim Só sei chorar, sem você aqui E nem o mar, nem as estrelas têm pena de mim Só sei chorar, sem você aqui E não sei o mar, nem as estrelas têm pena de mim